Engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? Dá licença, Augusta? Bom proveito. Se que beijar nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados. Ah, pra mim vai de qualquer jeito. Ei, narizinho frio! Ah, bom pro inferno. Bom, bota cororova na mesa que não aguenta mais de fome. Isso não é vida. Assim não pode continuar. Vê se muda de profissão. Você não tem tempo pra nada. Não come, não dorme, não toma banho. Ah, eu já tolo muito banho. Todo sábado. Traz logo isso. Logra de conversa. Olha aí. Vê como tá. Tá empastado, né? Claro. Ficou até agora em cima do fogão? Eu vou comer com a mão, hein? Antes tivesse ficado no interior. Ah, é? Tava bom, não? Filho doutor. Pra quê, filho doutor? Só se for pra curar a tua saúde que tá se estragando. Quer fechar essa boca aí, já? Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Você parece que não sabe fazer outra coisa. O que vai é comer macarrão pra cabeça, já. Tá bom? Tá. Outra vez nesse rádio, Caipira. Você não faz barulho que eu sou rádio do outro. Vai dormir que deu mais sono. Pouca vergonha. Deixar o rádio nessa altura. Vai parar, mulher, que você vai levar macarrão pra cabeça, já, hein? Jogue, jogue. Pois sim, meu macarrão é que não vai. Sabe o que os vizinhos tão dizendo? Que nós somos Caipira, que nós nunca tivemos rádio. Não tivemos, não? Olha, você vê se você toma jeito, viu? Eu não aguento mais. Eu qualquer dia largo tudo aqui e vou-me embora. Olha aqui, mulher. Você quer saber de uma coisa? Eu tenho rádio é pra tocar. Eu tenho mesa é pra sentar. Eu tenho casa é pra ficar. Mas com você aqui dentro, com essa língua, nem o diabo fica. Você, você dá azia até em bicarbonato. Eu vou comer na rua. Pai! Pai! Vai nesse alacado. O que é isso? Comendo na rua? Ah, dona Vilva, qualquer dia eu me jogo no viaduto. Que bobagem. Vida de pobre assim mesmo. Vamos lá pra dentro. Não, lá dentro não. E a senhora também toma cuidado com essas línguas aí. Se a gente for ligar pra tudo isso, morremos todos loucos. Vamos. Vamos pra dentro. Que foi? O seu carinho entrou na casa da viúva. Augusta! Augusta! Augusta, querida, que desastre, que vergonha, meu Deus! Fale, mulher, que coisa! O seu marido! Já sei. Tá almoçando no meio da rua. Nada disso. O farrastado tá dentro da casa da viúva. Eu vi com esses olhos. Não, eu conheço o marido que eu tenho. Ah, você conhece o marido que tem? Eu avisei, hein, bom? A Isabel foi lá. Não sei de nada. Contei tudo pra Augusta. Tô falando lá da viúva. Vocês precisam ver. Coitado. Meu Deus, como ele é amiga da viúva. Você teve coragem. Coragem! Ainda tem um restinho. E o vinho é do bom. Muito obrigado. Almoçar de boné é pecado, seu cariço. Como é que vai a vida, dona viúva? Sempre lutando, né? Trabalhando e lutando sempre com a língua do povo. É, com o povo ninguém pode. É mesmo, mulher viúva não tem vez pra nada. Tem uma coisa que eu só falo e que eu nunca tinha reparado. Diúva, quando namora, o povo fala que é sem vergonha, né? É mesmo. Quando o marido morre e ela casa depressa, eles falam que não gostava do marido. E se ela arranja a empresa? Diúva não pode conversar com o homem, não pode sair sozinha, não pode fazer nada. Nada. Não é mesmo? Ah, é. Deus me livre, eu não queria ser viúva, não. Olha, por mim, por minha mulher, a senhora pode ir onde quiser. Muito obrigada, seu cariço. Nós se conhecemos há tanto tempo, né? A chá e sua irmã tem sido tão boa pra nós. Muito obrigada. Olha, eles estão sentados e bebendo. Que vergonha. Na luz do dia, o mundo está perdido. E não se beijaram? Não. Isso vai acabar em pancadaria. Vai ter briga. Eita, lugarzinho barulhento. Eu vou chamar a rádio patrulha. Chama também o carro de preso. Eu fui criada dos colégios. Depois casei com o insignificante e vi parar aqui. Eu? Sei falar inglês, francês, mas vou falar com quem aqui? Augusta já entrou na casa dela. Tomara que a Diúva apanhe. Eu ainda ajude. Por que vocês não vão trabalhar em vez de ficar falando mal da vida dos outros? A polícia já está a caminho. Ainda bem, assim não acontece nada na vida. A polícia aqui fica consagrada. Graças a Deus que tudo vai terminar em paz. Mas que estupidez. Não adianta ser sério. Ninguém acredita. Adianta sim. Para nossa satisfação. É por isso que eu sou. Eu também sou, graças a Deus. Também, com essa cara. Olha, tem briga na rua. Estão descendo ali. Essa rua é do diabo. Tem sempre briga. Elas entraram nessa casa. A senhora faz favor. Todas para fora. Vamos, vamos. Lá dentro ainda tem uma. A senhora também. Para fora. E eu, doutor? O que houve? Por enquanto não houve nada. Por que chamaram a polícia então? Porque ia haver. Então foi bom ter vindo casa de presa. Fez bem. Porque aqui não há briga sem prisão, doutor. E eu é que não tenho nada com isso. Quem chamou foi. Eu não. Não me meto em creio que você já conhece meu marido. O que que tem o teu marido? Chama ele e apanha os dois juntos. Está vendo? Ela é mulher de cortiço mesmo. Cortiço. E você não mora aqui também. Está querendo bancar a grantina. Por quê? Se não gosta, porque não muda. Você que devia se mudar e assim nos deixava todos em paz. É isso mesmo. Eu gosto dessa rua por isso. Não precisa gastar para ver circo. Oito. Oh, Dona Rita, como vai? Bem. Quer falar com a Augusta? Ela está? Está na cozinha. Gusta! Que é? Dona Rita. Oh, Dona Rita, como vai? Bem, senhora Dona Augusta. Está boa? Estou bem. Dona Augusta, eu queria que a senhora pegasse esse botão pra mim aqui nas costas. A minha irmã saiu. Pai, a sua irmã está saindo muito, hein? Ela é moça, bonita. E aqui em São Paulo é um caso sério. Aqui é que a gente conhece o perigo, né, Cari? Não sei, eu não conhecia você aqui. E sabe, a minha irmã está caidinha pelo seu filho Raul. Isso não é nada. Isso é coisa da vida. Então a senhora prega o botão pra mim, Dona Augusta? E Dona Rita, eu estou com a mão tão suja. O carinha prega pra senhora. Onde é que está a agulha? Está aí seu. Para pregar sou eu. Já está com linha, hein? Pois é. Onde é? É aqui nas costas. Ei, costinha gorda. Está aqui, está corchuada. Engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? Dá licença, Augusta? Bom proveito. Dizem que beijar nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados. Ah, pra mim vai de qualquer jeito. Ei, narizinho frio. Ah, vamos pro ensargo? É de manhã vou trabalhar.